Romeiros, uma vez que estamos na estrada dos Romeiros Vamos dar uma passada aqui no Centro Histórico Para vocês verem O Centro Histórico de Santana de Parnaíba O Centro Histórico do Centro Histórico O Centro Histórico de Santana O pessoal curtindo o início de noite Tomando um ar fresco e uma cerveja gelada E aí O Centro Histórico de Santana de Parnaíba Essa foi a passada aqui no Centro Histórico Tem mais um pedaço de cidade ali para cima Mas são um monte de ruas Sem saída Aquelas ruas travessas Mais para acesso de moradores Monumento em homenagem aos Bandeirantes Não sei se à noite vai dar para ver Que aqui é tido como berço dos Bandeirantes Não sei se a passada aqui Não sei se a passada aqui Pouco movimento noturno Esse negócio de dança-teria Casas noturnas É bem tranquilo a cidade E aí O Centro Histórico de Santiago